A primeira medalha mundial de ouro do Brasil foi negra. E agora a gente tem a primeira medalha olímpica da ginástica artística. É uma negra. Isso é muito forte. Você tá se referindo ao salto triplo? Não, de ginástica artística. A ginástica. Não é atletismo, é ginástica artística. Durante muito tempo as pessoas disseram que não poderia ter uma ginasta, que as pessoas negras não poderiam fazer alguns esportes. E a gente vê hoje a primeira medalha pra uma menina negra. Tem uma representatividade muito grande atrás de tudo isso. É uma mulher, uma mulher que veio, uma menina que veio de uma origem muito humilde. Foi criada por uma mãe solo, como a Dona Rosa, porque o pai da Rebeca é vivo, mas é presente na vida dela. Aguentou tudo o que ela aguentou, todas as lesões. E tá aí hoje pra ser a segunda melhor atleta do mundo. Uma brasileira. Olha, eu não tenho... Não consegui me expressar direito, porque... Se expressou muitíssimo bem. É muito difícil, sabe? Se expressou muitíssimo bem. Olha, eu queria tanto te dar um abraço, mas não posso. O momento não permite. E você também. Mas eu, de longe aqui. A ginástica esperou muito pra essa medalha, sabe? Feminino esperou demais, demais pra essa medalha. Muito, muito, muito. Parabéns pelo que você disse. Você é uma das que começou esse caminho percussora dessa medalha. E você falou muitíssimo bem. Você disse exatamente aquilo que tinha que dizer.